Visão de Mercado com Rogério Cabral, oferecimento Mariflex, Optson, Bredas Sistemas, Unimed Marília, Univem, Colégio Cristo Rei e Produtiva, Hércules, Cacau Foods, Assim, JDP Energia Solar, CIM Corretora de Seguros, Azeitona Preta.com, Ferman, Toque Bordados, Centro Automotivo Porto Seguro Marília, Magno Gás, revendedor autorizado com cigás. Uma paixão que não tem explicação, só quem foi picado pelo bichinho da paixão pelos carros antigos, sabe do que eu estou falando, e a tendência é que o mercado aumente com a procura pelas raridades. Para ser considerado antigo, o carro precisa ter sido fabricado há mais de 30 anos, e os itens dele tem de ser todos originais. Em Marília, os apaixonados pelos carros antigos tiveram um final de semana de nostalgia. Eles participaram do Rally Contra Giros de Carros Antigos. O Rally de Regularidade é quando um carro madrinha sai, a gente que nesse caso vai percorrer algumas empresas da cidade, o carro madrinha faz esse tempo, e todos os carros depois dele tem que chegar no tempo mais próximo possível desse tempo oficial. Então ele tem que ter a maior regularidade entre as provas, e chegar mais próximo possível do carro madrinha. É uma parceria do Centro Automotivo Porto Seguro, junto com o Contra Giros, que se tornou o Rally de Carros Antigos Contra Giros, para a gente mostrar que nós também atendemos esse público de veículos antigos, porque às vezes as pessoas olham o nosso Centro Automotivo e acham que nós não atendemos veículos antigos. E como nós temos vários clientes que têm veículos antigos, isso é uma tendência, até nós agora começamos também a comprar alguns veículos antigos e a fazer algumas restaurações. Então nós estamos fazendo isso para a gente fazer umas brincadeiras com esse pessoal, de fazer um Rally, uma brincadeira, um Rally de Regularidade, não é um Rally de Velocidade, não é para correr nada. Eles vão fazer um passeio pela cidade, com algumas brincadeiras, umas provas em alguns lugares, e depois eles vão retornar aqui, e quem conseguir fazer todas as provas, completar todas as provas, é que vai ser o vencedor do Rally. É um intuito de unir, unir todo mundo, para a gente deixar esse pessoal bem à vontade e começar a fazer uma união desse pessoal, começar a se reunir mesmo e tornar uma coisa bem mais profissional do que o que existe hoje. Então, assim, e o Centro Automotivo Porto Seguro, é um centro automotivo que nós trabalhamos lá com toda a linha de veículos, atendemos carros nacionais, importados, carros antigos, todos esses carros, trabalhamos com a linha de pneus, trouxemos a linha de pneus aqui, Landseio, que é uma marca que nós estamos representando, estamos trabalhando, é uma marca muito boa, então trouxemos aqui para fazer uma pequena demonstração, para o pessoal conhecer, e queríamos deixar um recado que nós atendemos tanto segurado, quanto não segurado, da Porto Seguro, porque muita gente confunde, acha que nós atendemos somente os segurados, e nós estamos lá para atender tanto os segurados, quanto não segurados. Convido todos vocês aí para comparecer aqui, e comparecer no Centro Automotivo para conhecer as nossas oficinas, nas saudades e na vida em De Castro Olhos, passar lá para tomar um café e para conhecer as nossas instalações. Dá para imaginar um mercado que não tem valores definidos para seus produtos? Essa é a situação com a qual se depara quem pensa em comprar um carro antigo, pois muitas vezes o valor dessas raridades é sentimental. O mercado é assim, muito crescente, os carros ficaram muito padronizados, tanto em cores, quanto em modelos. Eu acho que quem gosta de carro antigo, gosta de exclusividade, já tem um perfil de pessoa muito parecido com isso. Pessoa que gosta de mecânica, porque os carros modernos são muito eletrônicos, e esses carros são 100% mecânicos. Então quem gosta de mecânica é carro antigo, quem gosta de estética é carro antigo, quem gosta de cor é carro antigo. Então esse mercado só cresce, e a quantidade de gente que tem esses carros para vender só diminui. Então está havendo uma super valorização, isso é natural, oferta e procura, e realmente é um mercado muito promissor para quem tem carro antigo. O mercado do carro antigo de qualidade, de mercadoria de ponta, que a gente chama, coisas realmente com qualidade, não é uma coisa muito barata. A pessoa precisa ter um pouco de finança para poder gastar e investir. Do contrário, a gente consegue também muita coisa mais barata, mas aí a qualidade é duvidosa, e a gente como profissional, e também como pessoa que está acostumada a usar, não recomendo. Muitas vezes um modelo com preço estipulado em cerca de 10 mil reais, por exemplo, pode chegar a custar o dobro disso, ou até mais. É que o sentimento do proprietário em relação a esses automóveis, geralmente acaba falando mais alto. Então, por onde começar? Olha, os carros de entrada para quem começar, sempre são os carros mais populares com mais de 30 anos. Então você vai pensar, lá atrás é o Fusquinha, é a linha Volkswagen, a TL, Varendt. Esses carros ainda tem por um preço bacana para comprar. Já tem carros tipo Carmanguia, que já está na faixa de 60, 70 mil, já está um pouquinho fora para um iniciante. Mas se eu fosse dar um empurrãozinho, ainda seria o da linha Volkswagen, a Brasília e o Fusquinha. São os dois carros mais populares. O mercado se especializou tanto que foi criado o Personal Car. Ele auxilia os proprietários de veículos em diversas tarefas, desde questões burocráticas até negociações de compra e venda. O Personal Car veio, é uma profissão praticamente nova, aquela pessoa que cuida do carro para você. Ela vai fazer todo o assunto relacionado ao veículo, desde a parte burocrática, da parte mecânica, qualquer tipo de assunto relacionado ao veículo. O Personal Car vai tratar disso tudo para a pessoa. Você como advogado, o que facilita isso? Bom, na experiência que eu tenho na advocacia, eu tenho a facilidade com a área, vamos dizer, judicial, a área burocrática, administrativa, de documentos, recursos, de multas, enfim, toda essa área facilita no meu caso. Por ser advogado também, eu me tornei perito avaliador judicial. Então, também tem esse outro serviço que a gente pode prestar. Tem as empresas que eu represento na área automotiva. Então, eu juntei a paixão por veículos, principalmente os veículos antigos, que eu sempre gostei, e motos e tudo, e eu acabei juntando numa profissão. Vamos dizer assim que o meu hobby se tornou uma profissão. Hoje, né? Hoje, nesse ano de 2018, acabou virando uma profissão. Um serviço que nem o do Tomate, eu acho muito importante, que é uma pessoa do meio, e você vai ter um atalho, porque realmente, para quem é desavisado, o oportunismo é muito grande de quem vai fazer a restauração desse carro. Isso vai desde pintura até o mercado de peças. Se você tem uma pessoa que norteia isso, eu acho de fundamental importância, é um serviço louvável. E as esposas, como ficam nessa jogada? É, é um barato, né? Esse negócio de relação das mulheres da gente com os carros, é uma relação meio complicada, porque a gente não pode negar. É um desvio de verba orçamentária da família muito grande em cima dos carros. E a gente não mede esforço para acabar o carro. Então a gente tem que falar, quanto custou aquela peça? É 10? Na verdade, custou 40. Então a gente vai toreando, assim, uma coisa meio para não ficar na briga. Mas eu posso falar, se fosse falar a verdade, a gente já tem muito desquite aqui nessa cidade. Olha, a gente escuta muitos amigos falar, viu? Que às vezes tem essa história, a esposa às vezes fica brava, os caras brincam, falam que comprou, que a peça custou mais barato, isso aí acontece muito, sim. Mas eu costumo dizer que muitas esposas participam também dos eventos, estão sempre juntos. A minha esposa é uma que não fica brava comigo, ela fala, não tem problema nenhum, é uma diversão sadia, né? Então a única coisa que a gente sabe, você acaba gastando um pouco de dinheiro, sim, para você ter um produto de qualidade. E a paixão, né? A paixão aí não tem jeito mesmo, tem pessoa que realmente investe muito na paixão e tudo pelo prazer de ter, né? Ou o carro ou eu. Mas acontece, assim, eu já vi muita gente ter problema com esposa e às vezes de forma injustificada, porque é um desvio que a gente fala de orçamento muito grande da família, né? Então, assim, todo mundo tem razão, mas assim, a gente se ajeita. Nada que vai dar uma separação, não. E veja, segue Cristo Rei, forma 80 alunos do ensino médio. Nosso sentimento é de missão cumprida como Colégio Cristo Rei. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Mariflex Optson Bredas Sistemas Unimed Marília Univem Colégio Cristo Rei E Produtiva Hércules Cacau Foods Assim JDP Energia Solar C&M Corretora de Seguros Azeitona Preta.com Ferman Toque Bordados Centro Automotivo Porto Seguro Marília Magno Gás Revendedor Autorizado com Cigás French coeur isso Seguros